Fala galera que curte o canal Brasil do 3, tudo bem com vocês? Eu vou trazer para vocês aqui as 5 transportadoras que estão contratando motoristas sem experiência, tá? Essa é uma postagem atualizada, então resolvi trazer aqui para vocês. Então vamos lá, a primeira transportadora é a Buturi, que recentemente ela abriu vagas para motorista carreteiro sem experiência. Então vamos lá, a vaga é disponível então para motorista carreteiro. Os requisitos são exigir em Ponta Grossa, Paraná ou região, ter habilitação categoria E e disponibilidade para viagens por todo o território nacional. Uma observação que a empresa deixa é que não é necessário ter registro em carteira de trabalho. E os interessados em trabalhar na Buturi devem enviar o currículo para 428841-6187, que é o telefone da Buturi Transportes. Antes de dar continuidade no vídeo, deixa eu passar um recadinho aqui para vocês. Fala galera que curte o canal Brasil do 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a nossa parceira, a Binomo, que é uma plataforma de negociações online para você que busca fazer uma graninha extra através dos seus investimentos. Se você ainda não sabe investir, não se preocupe, porque a Binomo lhe oferece uma conta demo de mil dólares para você aprender a investir no aplicativo. Aí sim, quando você estiver dominando, você pode migrar para uma conta real e começar a ganhar o seu próprio dinheiro. Tudo que você precisa é decifrar se o gráfico vai subir ou se vai descer. Eu vou fazer a minha entrada e vou aguardar os 30 segundos. Olha só, acabei de ter o retorno de R$ 1.464 com uma entrada. Ah galera, vale lembrar que o link vai estar na descrição aí para vocês começarem na conta demo já com mil dólares. E quando você estiver apto a ir para uma conta real, com o meu código de cupom aqui, vai dobrar aí o seu depósito. Um exemplo, você coloca 40 e vai dobrar para 80. Também vale lembrar que a Binomo é para maior de 18 anos. Continuando aqui então pessoal, a segunda empresa é a transportadora Massute, que ela abriu recentemente também uma escolinha para motoristas iniciantes. Os pré-requisitos da vaga é habilitação categoria E, curso 1 do MOP, noções de direção de caminhão, qualquer tipo, e residir em Anapos, Goiânia e região e disponibilidade de horários e viagens. E os interessados devem enviar o currículo atualizado para o telefone que é o 629-974-1349. Então se você deseja participar do processo seletivo aí da Escolinha, da Massute, você tem que enviar o currículo para esse telefone. E a terceira empresa aqui é a empresa Mirasol, que também recentemente abriu o processo seletivo aí para motoristas sem experiência. Então vamos lá, na verdade para manobrista. A vaga disponível então para motorista manobrista, o local da vaga é em Judiaí, os requisitos são CNH categoria E e irá atuar internamente, mas não exige experiência, desejável disponibilidade para atuar em turnos de segunda a sábado e formação pela FABET será um diferencial. Os benefícios são salário compatível com o mercado, assistência médica odontológica, seguro de vida e participação nos lucros e o refeitório aí é no local. E os interessados devem enviar o currículo para seleção jundiaí arroba expressmirasol.com.br ou entregar aí na unidade da cidade de Mirasol. Então vamos lá, a quarta empresa é a Brilhante Transportes, que ela também anunciou vagas aí para motoristas sem experiência nesse ano e os interessados devem enviar o currículo para brilhante.curriculo.com.br Essas vagas aí é para atuar no Mercosul, na Brilhante Transportes. E a quinta e última vaga aqui, tá, na Transportadora Excélsio, que ela abre uma nova turma aí para motorista sem experiência, tá, um escolinho. Então a vaga disponível para motorista barra escolinha e a documentação necessária é a habilitação categoria E, curso do MOP em dia e comprovante de experiência com truque, tá, na verdade você não precisa ter experiência com carreta, mas com truque aí é necessário. E é necessário morar em Volta Redonda ou Barra Mansa e tem entre 21 a 45 anos. E os interessados devem preencher uma ficha, tá, e enviar a cópia da habilitação, deixar na portaria lá da empresa, tá, é só você pesquisar aí no Google onde fica a transportadora Excélsio. Caso não tenha essa vaga em aberto lá, vocês têm que aguardar uma nova turma e sempre ficar ligando ou indo até uma unidade da El Celso Transportes. Então é isso, galera, essas aqui são as cinco transportadoras que abriram vaga aí para motorista sem experiência ou com pouca experiência nos últimos dias ou meses aí, tá bom? Então eu trago para vocês aqui de forma atualizada. Eu desejo para vocês uma boa sorte e até o próximo vídeo.